O campo científico da inteligência artificial foi criado em 1956. De lá pra cá os avanços foram significativos, em especial na década passada. Os algoritmos se tornaram ferramentas fundamentais para grandes empresas de tecnologia e aliados de atividades cotidianas de todas as pessoas. Eles vieram pra ficar, trazendo rápidas transformações. Nem todas boas, aparentemente. Geoffrey Hinton, um dos maiores pesquisadores da área, deixou o Google fazendo um alerta para os riscos do desenvolvimento acelerado da tecnologia. Mas afinal, pra onde a inteligência artificial está nos levando? É sobre este assunto que converso agora com Dora Kaufman, professora e pesquisadora da PUC-SP e autora de diversos livros dessa temática, entre eles Desmistificando a Inteligência Artificial. Dora, muito obrigado por participar do Cidadania e eu já começo te fazendo uma pergunta que é muito importante para que todos nós possamos entender esse tema. O que é considerado inteligência artificial nos dias de hoje? Bom, Eris, isso é uma pergunta-chave. Aliás, eu parabenizo a TV Senado pela iniciativa. Acho que esse tipo de programa, que a gente possa conversar sobre uma tecnologia tão importante. Então, parabéns e eu agradeço o convite. Bom, hoje a inteligência, como você disse no início, o campo da inteligência artificial foi criado em 1956. E bom, aí tem toda uma história que aconteceu nas décadas seguintes, mas o que a gente tem hoje, praticamente a implementação em todos os setores, em todas as atividades, raro que não seja, é uma técnica específica. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade. A diferença entre os modelos estatísticos, a diferença básica entre os modelos estatísticos tradicionais é que esse modelo estatístico com inteligência artificial, ele consegue lidar com extraordinários volumes de dados, o que a gente chama de big data. Então, se a gente pensar assim, do ponto de vista lógico, nós pessoas, instituições, sempre tomamos decisão com base em informação. Quanto mais importante a decisão, mais a gente busca informação. Se a gente tem agora, porque nós estamos numa sociedade hiperconectada, nós estamos aqui interagindo e estamos produzindo dados. Grande parte da nossa atividade é ou por dispositivos virtuais, ou por espaços, ambiente virtuais, então nós estamos produzindo dados. Então, se eu sempre tomei decisão com base em informação, se hoje eu tenho esse conjunto extraordinário de dados, claro que se tem uma técnica que consegue lidar, tirar informação útil desse conjunto grande de dados, ela passa a ser importante. Então, assim, do ponto de vista lógico, é isso que se trata. É uma técnica que chama rede de negócios profundas, porque foi inspirada no funcionamento do cérebro biológico, do cérebro humano, ela é isso, é um modelo estatístico de probabilidade e ela faz a previsão do que... num evento, então ela faz a previsão, por exemplo, se uma imagem de tomografia de um pulmão é cancerígeno ou não, ela faz a previsão qual é o melhor candidato para uma vaga no processo de seleção de RH, ela faz a previsão, a probabilidade de alguém que está pedindo crédito pagar, ou seja, se ficar inadimplente ou não, ela faz previsão nos mais variados questões. Então, essa é uma categoria dessa técnica chamada rede de negócios profundas, que chama-se IA preditiva. A IA preditiva, ela esteve e ela predominou praticamente 100% ao longo dessa última década. Mais recente, está se desenvolvendo, de uma forma acelerada, uma outra categoria dessa técnica que se chama IA generativa. além de fazer previsões, ela gera, ou como se diz na linguagem técnica, ela sintetiza texto, imagem, vídeo, código, que é onde está localizado o chat GPT, por exemplo. Mais parecido, então, com o cérebro humano, com a maneira com a qual nós aprendemos e produzimos. Não, é muito distante. É mesmo? É muito distante. É uma impressão que a gente tem. Qual é a grande diferença? O que trouxe, assim, de disrupção, essa é a solução do chat GPT? É a probabilidade, porque a inteligência artificial já permeia a nossa sociabilidade, a nossa comunicação, já há alguns anos. Todas as plataformas e os aplicativos que a gente usa no cotidiano, eles têm, na essência, no modelo de negócio deles, eles têm inteligência artificial. Então, a inteligência artificial já está presente na nossa vida, ela que viabiliza Netflix, Waze, Spotify, em suma, é B&B, é Google, Facebook, YouTube, são todas essas plataformas que a gente usa. Mas, então, o que chamou a atenção e que, de fato, virou um hype, está se falando desde 30 de novembro, como foi disponibilizado para experimentação pública, o chat GPT, virou o hype, está se falando mais sobre inteligência artificial, é essa interação, que é uma interação direta. Até então, nesses modelos que eu falei, modelos de agência preditiva, eles eram invisíveis. A gente não tinha... Nós, usuários, não sabemos se está sendo usado inteligência artificial ou não. O chat GPT possibilitou essa interação fácil, através do diálogo. A gente vai lá, escreve, pergunta o que a gente quer e vem resposta. Então, isso tem, ao mesmo tempo, que assusta e canta. Então, tem uma mudança, porque ele produz um texto. Ele produz, por exemplo, é a mesma estrutura, o chat GPT é a mesma estrutura da pesquisa, por exemplo, do tradutor do Google. O tradutor, é a mesma, eu ponho lá um texto em português e eu quero que passe para o inglês. É a mesma, chama-se arquitetura, é a mesma. Então, por exemplo... Mas ele consegue estabelecer um diálogo com o usuário, não é? Você consegue dialogar com a inteligência artificial ali. Isso, isso que é o novo, né? Isso que é o fato de que possibilita. Agora, como é um modelo estatístico, ele, as respostas não são corretas, né? Tem áreas, por exemplo, fazer resumos, o chat GPT tem uma... Ele acerta mais, ele tem uma resposta mais assertiva. Mas, inúmeras outras questões, se você complica, ou mesmo se você pede uma fonte, ele inventa livros que não existiram, porque a gente sempre tem que pensar que é um modelo estatístico de probabilidade. Então, quando ele coloca, por exemplo, qual é o raciocínio do sistema do chat GPT? Porque não raciocina nada, é um sistema matemático, maquínico, né? De máquina. Mas vamos fazer só uma analogia, só para entender, é como se ele raciocinasse assim. Qual é a palavra, entre todas as palavras que ele foi treinado, foram bilhões de parâmetros, de grandes volumes de dados, qual é a palavra, melhor palavra, para encaixar nessa sequência, nessa frase, que vai responder melhor a sua pergunta, a pergunta do usuário que está me fazendo. Mas é sempre uma probabilidade, né? Então, qual é a grande diferença de a gente fazer uma pesquisa no chat GPT ou, por exemplo, no Google? O Google, ele me dá os links, ele me dá as origens. Aí, me possibilita eu fazer uma curadoria. Então, eu vou lá, por exemplo, eu quero pesquisar um assunto que me interessa. Eu vou ver, bom, qual é o veículo da mídia que publicou, qual é o autor que publicou. Então, eu vou vendo as minhas fontes que eu mais confio e vou fazendo a curadoria. No caso do chat GPT, ele não te dá a origem, não te dá o link, ele te dá a resposta em forma de um texto muito bem articulado, do ponto de vista semântico, que dá a impressão que é verdadeiro. E aí, como se diz popularmente, é aí que mora o perigo. Porque você tem a impressão que está certa a resposta. E, em geral, pelo menos nesse estágio ainda, isso vai evoluir, mas nesse estágio, a chance é muito grande das respostas não estarem corretas. Nos meus testes pessoais, vieram muitas respostas que não estavam corretas, mas eu não posso considerar isso uma pesquisa. Foi a minha experiência. Eu quis testar um pouquinho o chat GPT. Mas por que, então, o Geoff Hinton, que a gente até citou aqui no começo do programa, está tão assustada? É alguma coisa específica com relação ao desenvolvimento da inteligência artificial nesse caminho que você está descrevendo agora? Ou tem algo ainda mais profundo que a gente sequer conhece? Olha, ele é um dos mais respeitados pesquisadores, e ele foi responsável, ele e mais dois, que na época eram pesquisadores de pós-doutorado da equipe dele, eles desenvolveram essa técnica que eu disse, redes de negócios profundas, que permeia praticamente todas as implementações de inteligência artificial atuais. Então, ele é uma personalidade, sem dúvida nenhuma, ele ganhou o que se chama o Prêmio Turing, que é o correspondente ao Prêmio Nobel na área de tecnologia. Ele saiu do Google por várias razões, e ele diz, ele já fez várias entrevistas desde então. Uma delas, assim, para começar pelo mais simples, ele tem 75 anos e ele não quer mais estar no cotidiano, ele disse que ele já não consegue pensar e ter na memória todas as questões técnicas que ele precisa, como o Hedger, que era o coordenador, o chefe da área de pesquisa de inteligência artificial do Google. E, bom, por outro lado, ele também tem vontade de agora, justamente porque ele já tem essa idade, ele queria se dedicar mais a pensar filosoficamente, e não tanto da tecnologia, sobre as questões, sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. E, estando no Google, isso ele disse claramente, ele não poderia, ele não se sentir à vontade, recebendo o salário pelo Google, de falar livremente. Então, isso é uma questão. Então, as questões que estão, várias questões que ele levanta, todos nós da comunidade, ou grande parte da comunidade de inteligência artificial, tem falado sobre isso. Ao mesmo tempo, ela facilita a vida do cidadão do século XXI de uma forma extraordinária, ele tem benefícios enormes, ao mesmo tempo, esses mesmos modelos têm potenciais danos que precisam ser coacionados. O que ele falou, que eu até fiz uma matéria que saiu no domingo do Globo, que eu começo falando sobre essa citação dele, o que me chamou muita atenção, é que ele diz que até 2022, a competição, o Google, antes de lançar um produto para o mercado, ele tinha o cuidado de analisar, de verificar se tem possibilidade ou não de causar danos. E se tinha, ele não lançava. E aí, segundo ele, a partir de agora, a partir do lançamento do chat GPT, que o chat GPT, quando o chat GPT foi criado por uma empresa chamada OpenAI, mas essa que é inteligência artificial aberta, mas essa empresa hoje, na verdade, é praticamente a Microsoft, porque a Microsoft fez um investimento de 10 bi, e tem um acordo de exclusividade. Então, a Microsoft, no momento que ela incluiu o chat GPT, ela fez uma convergência, com o instrumento, o motor de busca dela, ela acirrou uma competição com o Google, que até então, o motor de busca da Microsoft nunca conseguiu ter sucesso. Mas a Apple, acoprando com o chat GPT, começa a ameaçar o principal negócio do Google, que é a pesquisa. Então, isso foi dito pelo Hilton, e é o que eu também acho, é uma impressão que a gente tem, uma percepção, é de que desencadeou uma competição tóxica entre as empresas de tecnologia, principalmente entre o Google e a Microsoft. Então, vários dos cuidados que essas empresas tinham historicamente em relação às questões éticas dos novos produtos que lançaram no mercado, aparentemente, foi colocado de lado em função de... Porque todas essas empresas, elas têm todo o comitê de ética, elas têm todas as diretrizes éticas, mas essas diretrizes éticas, quando elas conflitam com o interesse comercial, sempre prevalece o interesse comercial. Então, é o que está acontecendo. É uma busca acelerada para se posicionar como liderança do processo do avanço da inteligência artificial, e que tem vários indícios que comprometeu as questões éticas. Por isso que eu sou... E, Dora, nesse sentido, é possível, então, a gente voltar a pesquisar, quando fala a gente, né, o Google, a Microsoft, as grandes, as big techs, elas voltarem a fazer essa pesquisa de maneira mais ética? É possível regulamentar, por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento de inteligência artificial? É uma ótima pergunta. Eu acho que, hoje, para mim, o grande problema que nós temos, nós temos vários, mas um dos grandes, para mim, o maior problema, é a concentração de mercado, né? Porque, no Ocidente, deixando a China, porque a China e os Estados Unidos são os dois lideranças na pesquisa, desenvolvimento, implementação e uso da inteligência artificial muito acima, muito à frente dos demais países. Mas, considerando o Ocidente, a inteligência artificial está na mão de cinco empresas, as cinco big techs americanas. Essas cinco empresas, elas estão cada vez mais, não é só em relação à inteligência artificial, elas hoje dominam a infraestrutura da internet, né? Os modelos delas, se a gente pensar só um exemplo, o sistema operacional do celular, por exemplo, é dividido 70% Android, isso no mundo inteiro, que é o Google, e 30% que é a Apple, né? Então, se a gente pegar todas as... O que é a infraestrutura da internet hoje, das comunicações digitais, do ambiente online, elas dominam, elas têm grandes ecossistemas, né? Então, elas têm um poder cada vez maior. Então, por que elas dominam? Elas conseguem prever, elas monitoram tudo o que está acontecendo no espaço, na internet, né? Elas monitoram, elas conseguem prever algum avanço, alguma ameaça ao modelo de negócio delas, impedir. Então, elas estão cada vez... O que nós temos? De um lado, para entrar na sua pergunta, de um lado, nós temos estados, governos cada vez mais enfraquecidos, sem instrumentos de lidar com esse domínio de mercado dessas cinco empresas americanas, e por outro, tem as empresas cada vez mais fortes, né? Então, o único... Para mim, eu tenho restrições à autorregulamentação. É como eu disse, a autorregulamentação é legal, é claro que essas empresas têm responsabilidade, é claro que elas têm preocupação com a reputação delas, mas no momento que conflita com o interesse comercial, sempre vai prevalecer o interesse comercial. Então, como é que a gente enfrenta isso? É com regulamentação do poder público. E na sua visão, o que é fundamental nessa regulamentação? Vamos pensar, assim, nos princípios que têm que constar na regulamentação, Dora? Olha, isso é... A gente teria que ficar aqui horas conversando, porque não tem nenhum lugar do mundo, no Ocidente, onde... que tenha hoje já um marco regulatório, né? Isso mostra dificuldade, né? Então, de responder a sua pergunta. Então, o processo mais avançado é na Europa. A Comissão Europeia começou esse processo em 2018, em 21 de abril de 2021, ela colocou uma proposta para consulta pública, em novembro do ano passado já tinha 3 mil emendas, e agora, dia 27 de abril, ela votou uma nova versão no Parlamento Europeu, mas ainda não é lei. está se esperando que vai votar em junho, né? Então, para você ver quantos anos... Porque a primeira versão, por exemplo, não contemplava um chat GPT, porque não existia o chat GPT, né? Então, a dificuldade... É muito grande a dificuldade de definir o que é inteligência artificial ou a lógica da proposta de regulamentação europeia, que é a mesma aqui que foi transformada agora, dia 3 de maio, em projeto de lei, que é a substituição típico criada pela comissão do Senado, que entreguei em 6 de dezembro passado, a essência é definir por risco, né? Então, o que é alto risco? O que é um alto risco de um sistema? Por exemplo, a Netflix não é alto risco. A essência da Netflix é inteligência artificial, mas ela não é alto risco. Por quê? Porque o máximo que pode acontecer é você não gostar da série do filme que ele recomendou para você. Acabou, pronto. Você passa para outra coisa. Agora, se você está aplicando, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, de segurança, algumas usabilidades, alguns usos, pode afetar pessoas e pode afetar um conjunto grande de pessoas. Então, isso significa alto risco. Mas você definir até... Então, por exemplo, exemplo concreto, o chatbot não era considerado de alto risco. O chatbot era... A única exigência da proposta de regulamentação da Comissão Europeia era você, provedor, avisar para o usuário que era chatbot e que não era uma pessoa que estava se comunicando. Só que o chat GPT, assim como o BARD, que é o correspondente do Google e vários outros que já saíram, já foram disponibilizados publicamente, eles mudaram tudo o que é um chatbot. Então, de fato, se eu pegar o chat GPT e perguntar, eu, médico, pergunto para o chat GPT, olha, essas são as características do meu paciente. Qual é o procedimento qual é o médico que eu poder indicar? Se fizer isso, isso é altíssimo risco, o médico não pode fazer isso. Então, se eu uso, por exemplo, para me divertir, fazer perguntas, brincar com o chat GPT, aí não tem risco. Então, como você define o risco? Que depende do uso que você está fazendo. Então, tudo isso são questões discutidas e, na minha visão, o que eu conheci da primeira versão da Comissão Europeia e o que eu conheço do projeto que foi transformado em lei agora, desculpa, de projeto de lei em 3 de maio, todos os dois não são, eles não garantem a proteção da sociedade. Eles ainda precisam ser aprimorados, então. Precisam ser muito discutidos e aí depois, só para concluir isso, depois de você estabelecer um projeto de lei, uma regulamentação, tem a outra etapa que é a fiscalização, que também não é simples. se você pegar, por exemplo, o chat GPT, ele está, e assim como o BARD, eles estão sendo acoplados a um conjunto grande de produtos dessas duas empresas, dessas plataformas. Então, não é só a interação que a gente está tendo, como é que eles estão sendo acoplados? Então, aí ele adquire uma invisibilidade, como é que você fiscaliza isso? Então, é muito complexo esse processo, mas é o único caminho que eu vejo é a gente estabelecer algumas diretrizes de regulamentação e de punição para as empresas se enquadrarem. Dora, nesse cenário que você está descrevendo e que a gente está aqui discutindo, você está otimista para o futuro da inteligência artificial, do desenvolvimento, da pesquisa? Olha, eu não gosto muito assim, eu não me considero otimista, pessimista, essas dualidades, eu não gosto muito, eu acho que sim, a inteligência artificial... Então, eu vou mudar a pergunta então, para não fazer a dualidade, o que você consegue vislumbrar para um futuro próximo? A inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do século XXI, nós tivemos, o que é uma tecnologia de propósito geral? A tecnologia de propósito geral é uma tecnologia que ela muda a lógica de funcionamento da sociedade e da economia, então nós tivemos, só para dar exemplo, nós tivemos as últimas consideradas tecnologia de propósito geral, foi o carvão que inaugurou a revolução industrial, depois a eletricidade, a computação e agora nós temos a inteligência artificial, então ela já está permeando, como eu falei no início, a nossa vida, diversas, as decisões automatizadas, na sociabilidade, a comunicação, em várias e várias áreas que a gente nem sabe, nós, usuários, cidadãos do século XXI, nem sabemos, por causa, por conta dessa invisibilidade, então ela traz benefícios extraordinários, ela está trazendo, mesmo na COVID, apesar de, no combate, enfrentamento da COVID, apesar de que no início a expectativa era muito maior a inteligência artificial e não foi tanto, ela não contribuiu, não teve o protagonismo tanto quanto era esperado, mas ela também foi importante, então tem várias questões que estão sendo muito, porque é o único modelo estatístico que consegue lidar com esse conjunto de dados que cada vez é maior que isso acresce, então eu acho que isso é inexorável, o avanço da inteligência artificial e a disseminação, então o que nós, como sociedade, principalmente os governos, cabe ao governo, através de política pública, de regulamentação, liderar esse processo, é como é que a gente mitiga, como se diz, minimiza os riscos, agora isso tem que, na minha visão, tem que ser analisado setorialmente, por isso que eu defendo, eu tenho muito desconforto a criar uma agência regulatória geral, como é tendência da Europa e está nessa proposta substitutiva também, e eu acho que tem que ser setorial, porque eu acho que ninguém melhor do que o Banco Central, por exemplo, tem conhecimento para poder fazer uma regulamentação e fiscalizar o setor bancário, aí vai a Anvisa com o setor de saúde, vai o MEC com a educação, cada setor cuidando especificamente da sua área. Antes da gente encerrar, agora eu vou fazer uma pergunta que muita gente no Brasil quer saber, porque as pessoas quando pensam também em inteligência artificial, elas pensam na questão do futuro, do emprego, você vê essa preocupação como válida antes da gente encerrar? Olha, é assim como eu disse, que para mim o maior impacto econômico negativo é a concentração do mercado, eu acho que o maior impacto social é sobre o trabalho, eu acho que é muito sério, implica, demanda uma mudança da estrutura de funcionamento, vou dar uns exemplos, nós vimos desde o século passado, meados do século passado, no processo de automação programada, pegar um exemplo aí, as montadoras, a indústria automobilística, era um dos quatro maiores empregadores no Brasil, hoje qualquer um pode ir lá no YouTube e ver um vídeo de uma montadora, é praticamente automatizado, são máquinas fazendo máquinas, então, isso chama-se processo de automação, que não tem a ver com inteligência artificial, é programado, máquinas programadas, então, o processo de automação com inteligência artificial, ele expande esse processo de automação que já estava acontecendo, por quê? Porque ele pega outras funções, o que se chama funções cognitivas, então, tem mais funções, eu não acho que vão ser eliminadas profissões, pelo menos não tem indicador nesse sentido, mas o que está sendo automatizado, eliminado do ponto de vista do ser humano, do trabalhador humano, são tarefas dentro de determinadas funções, então, esse processo está se expandindo de automação, então, de fato, e as funções novas que estão surgindo, elas, primeiro, elas são em proporções muito menores, infinitamente menores, do que as que estão desaparecendo, e segundo, elas precisam de uma qualificação. Muito maior. Então, nós temos hoje uma situação muito, esdrúxula no mercado no Brasil e no mundo inteiro, por um lado, tem desemprego, e por outro, nós temos vagas em abertas, empresas desesperadas, que não conseguem, trabalhadores especializados, para assumir aquelas tarefas, então, é uma transformação muito grande, eu acho, por exemplo, que a gente tem que repensar a estrutura do ensino, investir muito fortemente no Brasil, por exemplo, ensino técnico, ensino profissionalizante, eu acho que, você pega, por exemplo, dos países do norte da Europa, pega a Finlândia, que é um exemplo na área de educação, 50% dos alunos, dos estudantes, dos jovens que acabam, que é correspondente ao ensino básico, o ensino básico, o ensino médio deles, vai para o ensino técnico, não vai para a universidade, Então, essas funções novas, grande parte dessas funções novas, poderiam ser exercidas, de uma forma muito positiva, por pessoas que fizessem uma formação técnica, mas aí tem que ter uma formação técnica de qualidade, que no Brasil, a gente não tem tradição disso, a formação técnica sempre foi, nunca foi valorizada no Brasil, sempre foi muito aquém, pouco ofertada, eu não digo esses cursos rápidos, que o sistema S, por exemplo, oferece, eu falo mesmo, dois, três anos, mas com uma outra estrutura, voltada para aquelas funções, então, hoje o que está acontecendo em algumas empresas, que antes tinham, na contratação, tinha como pré-revisito, ter curso superior, hoje isso já está mudando, porque a experiência das empresas, elas estão vendo que é muito melhor, ir no regapão desse, e observar, identificar pessoas que estão indo bem, várias situações, onde você está desenvolvendo, nas startups, nesses locais, como tem o Cubo, Itaú, onde você está vivenciando a experiência de empreender, de lidar com a tecnologia, por exemplo, do que colocar como pré-condição o ensino superior, porque não adianta. Maravilha, é o desafio para agora, na verdade, essa qualificação técnica dessas profissões do momento e as do futuro, muito obrigado pela entrevista, viu? Agradeço a você, infelizmente, eu não tenho resposta rápida. É verdade, mas olha, daqui a um ano, a gente volta a conversar para ver os novos cenários, E muito obrigado também a você, que acompanhou o programa. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse o nosso site, senado.leg.br.tv ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia, nos vemos no próximo Cidadania. Até lá! Legenda Adriana Zanotto